Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos apresentar mais um canibete, mais um Kaiser, mais um Drop... Não, desta vez não é Drop Bear. Eu sou um grande fã do Drop Bear. Mas desta vez trago-vos outra coisa. Isto é o mini Chip Dog da Kaiser. O primeiro canibete da Kaiser que foi apresentado aqui no canal, podem ver no link em cima ou no link em baixo da descrição. Foi o que me fez tornar-me fã da Kaiser, devido à ação que tem. O canibete é bonito, bem desenhado, é um espetáculo, é um fidget, apesar de ser liner lock, consegue ser bastante fidget, por causa de ser por rolamentos e abrir mesmo muito bem. Só que lá está. É flipper e é liner lock. E vocês sabem que eu não sou 100% fã disso. Eu sou mais fã do Thumb Stud e do Clutch Lock, que é basicamente o mesmo que dizer Axis Lock. E este Kaiser que eu tenho aqui, este Chip Dog, é o novo Chip Dog, que saiu agora em 2023. Ah, não saiu há muito tempo. É um canibete que é Clutch Lock. Existe este, o Chip Dog, e existe o... Este é o mini Chip Dog e existe o... Por acaso, o Chip Dog, devido à forma do canibete, faz quase lembrar o... O Spydercos, a Ladybug. Se fizessem uma lâmina mais pequena, mais ajeitadinha, em que isto fechasse e ficasse mais pequenininho, seria um canibete bastante interessante. Por isso, Kaiser, se me estás a ouvir, faz uma espécie de Chip Dog mais pequenininho, mas também Axis Lock, que seria espetacular. Mas como eu ia dizer, este é um mini Chip Dog. Existe também o Chip Dog, que é enorme, e este aqui é também um Chip Dog dos grandes, ou seja, é a versão... Por acaso, existem três. Existe o mini, o Chip Dog e o Big Chip Dog, ou Big... Tem assim um nome esquisito. É maior um bocado ainda. Mas este aqui é o do meio, ou seja, o mais normal, digamos assim, que é basicamente uma réplica do outro, mas tem thumb stud e clutch lock. E é isso que vamos ver. A caixa. É a caixa mais foleira da caixa. É uma caixita de cartão, bem com este plástico-zico. Vocês sabem que eu não sou nada a fã destas caixas. Vem, no entanto, aqui um autocolante Kaiser Friday Club, com um... Um Chip Dog, por acaso. É um Chip Dog. Exatamente. Existe o Chip Dog também, já não me estava a lembrar desse pormenor. Existe o Chip Dog também com Tomb Hole, ou seja, com buraco para o dedo. E com bloqueio por botão. Não sei se é automático ou não, mas pelo menos é com bloqueio de botão. Não vou trazer um desses porque, lá está, não é o meu sistema de bloqueio favorito. Este aqui, por acaso, tem as duas coisas. Tem o thumb stud e o thumb hole, que é, ou seja, o buraco. Tem o buraco para o dedo, o anel do dedo e o thumb stud ao mesmo tempo. Vocês vão já ver. Acho que é uma ideia engraçada. Bem, o paninho, que nós muito gostamos da microfibra. Faz sempre o jeito para limpar as navalhas. E aqui, é sempre a mesma coisa do costume. Isto já quase nem dá gosto de estar a mostrar. É o papel da garantia e desenhos da fábrica. Vamos passar isto à frente. Provavelmente, como é Clutch Lock, exatamente, vem isto. Vêm quatro parafusos grandes suplentes e dois pequenos. Não vêm duas molas, curiosamente. Normalmente vêm. Provavelmente esqueceram-se de meter aqui. É o que eu mais desconfio, é que se tenham esquecido de meter aqui. Mas pronto. E vem aqui agora o canibete dentro desta bolsa. Uma coisa que me apercebi desde já e que estou a achar estranho é que é super leve. E eles dizem que é 135 gramas, mas parece-me ser menos. Se isto é de 135 gramas, não parece. Ok, Clutch Lock, Fidget. Sabem como eu gosto disto. Não gosto com o clipe de bolso. Tem o mesmo design. Engraçado. Só que no Clutch Lock já faz diferença. Era melhor se tivesse mais ali. Mas é ambidexos. Que é porreirinho. Não tem buraco para meter o para-cordo. No entanto, aqui o clipe tem o buraquinho para quem quiser meter para-cordo. Por isso um toque interessante. Tambestado. Deixa eu ver o tambor. Como é que... Talvez assim. Ok, funciona. Mas eu tenho sempre tendência a ir ao... A isto. Ao Tom's Dad. Tenho sempre tendência a isso. É o que estou habituado. Mas abre 5 estrelas. Mas se eu fizer aqui também vai. Se não tivesse isto, eu abriria sem dúvida. Sem dúvida. Só que claro. Eu estou a tentar não tocar ali. Por isso é que parece difícil. Mas não é. É fácil. Abre bem. Mesmo com o Tom's Dad. Mesmo com o Tombow. Ou seja. Sem o Tom's Dad. Isto é um fidget. Mesmo que é qualquer coisa. Só que lá está. A lámina é demasiado grande. Na minha opinião. É o problema do ChipDog para mim. É uma lámina muito grande. Mas a nível de conforto na mão. A forma do punho e tudo. Está muito bom. Por acaso está muito porreiro. Não é ótimo. Não é perfeito. Continuo a gostar mais de Drop Bear. De longe. Mas encaixa bem. Encaixa bem. Sim senhor. Vamos apreciar. As talas. São roxas. Tenho aqui C01C. E depois tem. ChipDog Knives. Se repararem ali. Aquele emblemazinho ao lado. Eu não sei se vão conseguir. Já puse a câmera a banar. Não sei se vão conseguir. Ver o ChipDog Knives. Espero bem que sim. Estou a tentar mostrar. E do outro lado. Temos. A indicação do aço. 154 cm. Um aço. De média gama. Bastante interessante. A lâmina. É chipfoot. Mas mais parece um cotelo. Devido ao tamanho. E devido ao facto de não ser. Aqui muito arredondada. Na frente. A forma da lâmina é discutível. Na minha opinião. Digam o que é que vocês acham. Cotelo. Ou chipfoot. Cotelo normalmente é mais direito. Mas. Eu chamava-lhe. Chamar-lhe a cotelo. Porque isto realmente parece um cotelo. Bem. O punho. Em alumínio. O comprimento total é 19,3 cm. O comprimento da lâmina é 8 cm. A espessura da lâmina é 2,8 mm. O comprimento do punho 11,3 cm. E pesa 135 gramas. Eu vou-lhe ser sincero. Isto não me parece 135. Parece-me menos. Vamos ver se será menos ou não. Não. É menos. Mas é um bocado. Mas parece muito menos. Digo-vos já. Digo-vos já que isto não aparenta ter... Sabem que há aqueles canibetes que apesar de serem muito pesados. E por isso é que há muita gente que usa canibetes pesados às vezes no dia-a-dia. Porque são tão ergonómicos. Tão confortáveis na mão. Que parece que pesam menos. E este, olhem. É um desses. Digo-vos já. Num cinto. Esse peso no polso. Se calhar iria sentir. Mas na mão. Na mão não. Vamos fazer o teste da afiação. Mas antes disso. Se estão a gostar do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Subscrever o canal. Comentar. Etc. O que é que vocês acham deste canibete. O que é que vocês acham do chip dog em geral. O mini chip dog é um espetáculo. Este é o chip dog normal. Só que com clutch lock e tom stud e tom bowl. Existe. Ou seja. Rebite. Pó-dedo. E buraco. Mas. Existe a versão. Igual a esta. Flipper. E existe também a versão. Buraco. Pó-dedo. Tom stud. Ou seja. Este revite. Acho que esta versão é a única que tem isso. Mas não tenho a certeza. Não se fiei muito na minha palavra. Procurem no site da Kaiser. É melhor se estiverem interessados. Mas. Eu gosto. Gosto deste. Mas para a EDC. Continuo a achar um canibete. Um bocadinho bulk. Por causa disto. Num kitzinho. Talvez. Agora. Esta navalha. Esta forma. Para o meu trabalho. Acho que seria porreiro. Por isso. Pode ser que ainda o venha a usar. Outra coisa interessante. É que. A lâmina é totalmente preta. Mas. Tem aquele aspecto envelhecido. Parece lavado a pedra. Está muito. Muito interessante. Vamos então ao teste da afiação. E ver como é que isto. Bem afiado de fábrica. Não me parece. Parece. Está. Está super afiado. Ok. Não está super. Eu acho que já vi melhor. Acho que já vi melhor. Sinceramente. Não. Está bom. Está ótimo. Está ótimo. Este. Este formato. Assim. De cotelo. Chips food. Ou o que quiserem chamar. Acho que está. Está mesmo top. Digam. O que é que acham do canibete. Qual é a vossa opinião. Eu digo já. É fidget. Por isso. Para quem gosta deste formato de canibete. Deste tipo de canibete. Tem aqui um bom fidget. Está-me a falhar um bocado agora. Mas. Está aqui um bom fidget. Sem dúvida. Cuidado com este dedo. Eu gosto de o segurar aqui. E. Como está tão perto. Daqui do limite da tala. Tenho um bocado de medo. Às vezes. De fazer asneira. Mas. Depois de o ter fixo. Ele não sai dali. Não vai a lado nenhum. Mas está um fidget interessante. E pronto. Foi isto. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Já sabem o que fazer. Obrigado por terem assistido. E. Até à próxima. E. E. O que é isso?